Exportações, infraestrutura e energia, três áreas de ponta da economia brasileira. A definição foi dada nesta segunda-feira pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra, durante um encontro com empresários em São Paulo. Ele também destacou a importância da parceria com a iniciativa privada para a geração de empregos. Esse trabalho de comércio exterior é com o empresário, que é quem exporta. E ao mesmo tempo é com a sociedade, porque é emprego. O que a gente tem que fazer com a economia? Gerar emprego. Gerar renda é gerar emprego. Essa é a questão elementar. Tem um teorema antigo, que é do Calder, um economista escandinavo, que eu não lembro o nome agora, que diz que a taxa de progresso técnico numa economia depende do volume de investimento. Uma economia que não investe não absorve nova tecnologia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto